Bom dia, colegas. Hoje é sexta-feira, são 10 horas e 1 minuto. Estamos mais uma vez aqui para atender os comentários sobre o Código de Ética Profissional através deste programa. Cresce esclarece que normalmente ele é feito pelo nosso presidente José Augusto Viananeto, mas hoje infelizmente, agora às 9 horas da manhã, ele esteve lá em Rio Claro para trocar uma ideia com os corretores de imóveis. Lá de Rio Claro ele está indo a Piracicaba, depois ele vai a Campinas e tem também uma última reunião na cidade dele, que é na Praia Grande, com os corretores de imóveis lá do litoral. Então hoje nós estamos tecendo aqui os comentários sobre o Código de Ética Profissional. Obrigado por você estar nos acompanhando e vamos aqui tecer o nosso comentário, onde nós estamos comentando sobre o artigo sexto. Então vamos dar continuidade das vedações expressas no Código de Ética Profissional. Vamos tecer o comentário do item décimo oitavo. Nesse item diz, retendo em suas mãos negócio quando não tiver probabilidade de realizá-los. Então vamos dar algum exemplo. Nesse exemplo eu digo o seguinte, o colega às vezes é procurado por um determinado proprietário, um cliente, para fazer a avaliação do imóvel para vender. E muitos não estão preparados para realizar esse negócio de dizer quanto vale aquela propriedade. Mas, óbvio, o corretor nunca quer perder a oportunidade. Então uma das grandes preocupações é ele estar com o proprietário. Uma das primeiras coisas que ele quer saber do proprietário é quanto o proprietário está pedindo. Eu acho que isso não é missão do profissional. O profissional tem a obrigação de nem querer saber quanto o proprietário está pedindo. Porque nós sabemos que o proprietário sempre insere no valor do imóvel dele aquele valor sentimental. Vamos lembrar que tudo que é nosso vale mais do que é o dos outros. Meu carro, eu quero vender meu carro, vou na loja, ele diz que paga um X. Para mim sempre vale mais. É óbvio que no imóvel acontece a mesma coisa. O importante é assim, estar preparado para realizar esse negócio. Começando pela avaliação. Uma boa avaliação é onde nasce uma venda. Então vamos discutir com o proprietário sobre essa questão de avaliação, saber. Se você não sabe fazer avaliação, vai lá, colhe todos os dados, fotografa bonitinho e vamos dividir esse trabalho com alguém que sabe fazer avaliação, até formatar no papel. Já deixa conversado com o proprietário a essa questão. Para quê? Para que ele lhe dê uma exclusividade. A exclusividade é uma garantia de um negócio, um negócio mais firme na nossa mão. Podemos investir porque nós sabemos. Se está dentro do preço de mercado, nós vamos fazer o nosso trabalho forte, óbvio, nós vamos ter sucesso nessa empreitada. Podemos citar, inclusive, outros exemplos a respeito do nosso aqui, do como profissional do mercado imobiliário. O cliente às vezes nos procura querendo comprar um imóvel. Mas ele não procura o corretor achando que ele detém aquele imóvel que ele deseja. Ele procura o corretor como um profissional da área. E às vezes ele quer usar o fundo de garantia. Às vezes ele chega com uma carta de crédito. Às vezes ele chega com uma carta de consórcio contemplado. O corretor não entende nada sobre crédito imobiliário, sobre consórcio. E ele quer fazer esse negócio. E durante a conversa, além de a gente estar mostrando imóvel, existem os diálogos. Como é que o senhor vai pagar? O senhor vai usar o fundo de garantia? Não vai? Aí que vem a questão. Ele vai usar o fundo de garantia? Nós, como profissionais da área, nós precisamos fazer o quê? Fazer algumas perguntas para ver se ele está enquadrado para sacar esse fundo de garantia. Por que nós vamos deixar para resolver um problema depois do negócio fechado? Perdendo tempo? A gente pode resolver logo no início da transação. E quer comprar com fundo de garantia. Pode usar ou não pode? Se ele não pode usar, já vamos tecer esse comentário com esse nosso cliente e mudar a ideia dele, porque ele não vai conseguir usar o fundo de garantia. Se ele não for usar o fundo de garantia, dá para ele adquirir o imóvel ou não? Então, esse é o quê da questão. Por isso que precisamos ter todo esse cuidado, procurar aprender no dia a dia, fazer todos esses cursos que o Cresce Ministra, graciosamente, e obter essas informações para que o nosso trabalho, no dia a dia, alcance a cada dia um sucesso, uma facilidade maior para captar, para vender. Mas não dá para você correr atrás de mil imóveis. Basta você correr atrás de 10, 15 imóveis bons para vender, é o que prevalece na nossa carteira. O corretor que tem a mercadoria certa, é óbvio, que ele vai faturar com mais facilidade. Então, deixamos o comentário do 18º, agora vamos então ao 19º, onde ele nos diz aqui, utilizar sua posição para obtenção de vantagens pessoais quando no exercício de cargo ou função em órgão ou entidade de classe. Olha que coisa interessante. Então, vamos tecer alguns exemplos aqui, falando assim, do Cresce, sindicato, associações, diretor, dono de uma empresa imobiliária, seu gerente, um coordenador, aquele que tem um cargo. Então, no Cresce, por exemplo, poderia eu, na qualidade de diretor, estar aqui prestando o meu serviço voluntário ao Cresce, para mim, tirar proveito dessa situação? Eu acho que não. Isso é uma coisa que, de maneira alguma, o presidente Viana permite. Tanto é que, na aquisição desses imóveis, a primeira coisa que ele colocou em uma reunião plenária é que os conselheiros, os diretores e os delegados não poderiam oferecer o imóvel para o Cresce, apenas aqueles que não estão administrando o conselho. Então, é somente os corretores de imóveis. Porque se eu fosse presidente de uma associação, vou tirar proveito por ser presidente e passar, vamos dizer assim, a obter vantagem sobre esse cargo que eu estou exercendo. Ou eu ser, por exemplo, um dono de uma imobiliária, porque eu sou o dono entre uma pessoa que está aí querendo comprar ou vender algo grandioso, e eu vou, então, diminuir meu corretor, dizendo que ele não tem capacidade, é o dono que tem que fazer esse trabalho. Eu acho que está errado. Acho que nós temos que sim, auxiliar. Assim também cabe para quem? Cabe para o gerente, para o coordenador. Se ele é gerente, é para gerenciar a equipe. Se ele é coordenador, é para ele coordenar a equipe e ajudar essa equipe. Quando a equipe está precisando, individualizando o colega, está precisando de uma ajuda do coordenador, do gerente ou do diretor, nós estamos lá para isso. Assim, nós aqui do Cresce, nós estamos aqui para quê? Também, não só para a sociedade, sim, para ajudar também todos os colegas corretores de imóveis nas informações que foram necessárias. Então, estamos aqui para isso. Não para a gente dizer que sou o diretor do Cresce e vou ter vários clientes, vou buscar clientes, captações, coisas parecidas, nós estamos aqui em um. Nós não devemos pensar desta maneira. É errado. Então, não podemos mais, de jeito nenhum, comentar sobre essa questão. Então, vamos, cada um se colocar no seu lugar. Porque não podemos, de maneira alguma, ficar levando essa vantagem. É ridículo, não é ridículo? Está aqui no nosso Código de Ética Profissional. Se isto acontecer, óbvio que esta pessoa, desde que é denunciada, ela precisa abrir um processo contra essa pessoa para ver até a questão da veracidade. O processo vai rodar e, se a pessoa estiver de fato errada, ela vai pagar pelo erro que ela está cometendo. Então, vamos nos lembrar disso. Nós somos diretor do Cresce, hoje nós estamos diretores. Você que é dono de uma imobiliária, você que dirige uma associação, você que faz parte do sindicato, de algum órgão, entidade. Então, precisar prestar muita atenção nesse aspecto. Não vamos estar no cargo para vantagens pessoais. Ok? Está bom, então? Então, nós vamos, a questão dos itens, nós vamos, então, parando por aqui e vamos a nossas considerações finais, né? Vamos ver aqui se nós temos alguma novidade. Mas antes, eu queria ter esse algum comentário. Hoje é dia 19 de agosto, sexta-feira, são 10 horas e 10 minutos. Eu queria lembrar para vocês que eu acabei captando aqui na internet que hoje é dia mundial da fotografia. E o pessoal que está por trás dessa câmera aqui é o nosso pessoal do Departamento de Áudio e Visual. Então, a todos eles, eu queria aqui, em nome do presidente Viana, em nome de toda a diretoria, em nome de todos nós corretores de imóveis, parabenizar eles pelo dia deles, porque tem aqui, até colei aqui, eu achei bastante interessante aqui, né? Fotografia, olha, é uma arte ou processo de produzir pela ação da luz ou qualquer espécie de energia radiante sobre uma superfície sensibilizada. Imagens obtidas mediante uma câmera escura. Com uma fotografia, conseguimos eternizar momentos importantes de nossas vidas. Parabéns a todos os fotógrafos do mundo todo. Parabéns, porque vocês, de fato, são aqueles profissionais que deixam gravadas as imagens e do qual, se a gente for pegar, por exemplo, aquele álbum da minha família, quando era criança, pelo menos é bastante divertido, né? O modo de se trajar naquela época, é tudo diferente e a gente acaba se divertindo em família. Isso é bem sadio, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, se nós temos aqui... Se nós temos aqui alguma pergunta aqui, nós temos aqui, ó. O Delcides Felizardo de Ribeirão Preto. Acontece que a grande desmobiliar faz a avaliação para o cliente muito acima do preço real, ficando assim o imóvel travado. Eles não conseguem vender e nem deixam os outros venderem. Normalmente é assim. Quando a gente fala fazer avaliação, colega, eu, Gilberto Yogi, agora vou falar eu como corretor. Eu sei que, quando alguém pede para mim fazer uma avaliação porque quer vender o imóvel, certamente na minha mente já tem, que dois, três colegas já passaram por lá. Mas uma grande maioria não faz uma avaliação como deve ser feita, com base nas normas da BNT. Por escrito, monta um book bonitinho, com fotografia, com referenciais. Todo aquele trabalho, você vai entregar aquele trabalho em troca do quê? De uma exclusividade. Então deixa todo mundo fazer as avaliações com uma exclusividade, tira todos os seus colegas. Isso não é nada, nenhum absurdo. depende de como você atua como profissional. Então você mostrando esse trabalho, faço uma pergunta. Em quem de fato esse cliente vai acreditar? Aquele que disse verbalmente que vale um X ou aquele que mostrou por escrito num trabalho muito bem formatado? Aí cabe ao proprietário discernir. Óbvio que um trabalho bem formatado é onde ele vai considerar como a mais verdadeira. Acredito eu. Por isso que eu faço esse trabalho e continuo fazendo. Se eu estou fazendo é porque para mim é bom. Se é bom para mim como corretor, eu acredito que é bom para todos os colegas corretores de imóveis de todo o Estado de São Paulo e de todo o Brasil. Nós temos aqui, inclusive aqui, corretores que estão nos acompanhando nesta sexta-feira. De Francisco Morato, de Brasília. Tem colegas nossos de Brasília nos assistindo. Então, parabéns aí a todos vocês de Brasília. Um bom final de semana para vocês. Pessoal de Santos, já que estamos falando de Santos, queria mandar aqui um abraço ao Damião, ao Edson, ao Edivaldo, à doutora Vera que nos acompanha aqui pela TV Cresce e acompanho todas a sexta-feira. Não basta hoje, não. Nossos colegas de Campinas, lembrando que o presidente Viana às 15 horas vai estar lá reunido com os colegas em Campinas. Ribeirão Preto, Ribeirão Preto é a cidade do nosso vice-presidente, Walter Oves de Oliveira. Cotia, Campos do Jordão, uma cidade maravilhosa. São Caetano do Sul, Osasco, Santo André, muita gente de São Paulo, algumas cidades que não aparecem também no sistema, mas nós temos muitos colegas hoje nos acompanhando. Isso é muito positivo. E eu peço, como eu venho pedindo, não basta vocês acompanharem, nós precisamos fazer o quê? Para a classe melhorar, acho que todos os colegas têm que entender um pouco mais sobre o Código de Ética profissional. Sabendo disso, a nossa classe vai melhorar com bastante. Isso é bom. E nós melhorando, quem é que ganha? É a sociedade, não é verdade? A sociedade é que vai tirar todos proveito desse nosso bom trabalho. Então, a todos vocês que nos acompanharam nesta sexta-feira, eu posso dizer que no próximo dia 27 é o nosso dia. É o Dia Nacional do Corretor de Imóveis, não é verdade? Então, não quero antecipar porque ainda existe, nós temos mais uma sexta-feira, que é o dia 26, vamos estar aqui juntos, espero que o presidente Viena esteja aqui para ele poder ter seus comentários e já aproveitar e parabenizar todos nós corretores de imóveis, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Então, estamos chegando ao final neste programa Classe Esclarece. Eu queria desejar a todos vocês um final de semana maravilhoso, uma sexta-feira que está começando, uma sexta-feira que deu um início, um pontapé maravilhoso para um sábado, para um domingo de muito sucesso, muitos negócios. Quem for passear, um passeio maravilhoso, quem for ficar com a família, curte a família, aproveita para que segunda-feira estejamos novamente no nosso trabalho com a bateria carregada. Então, a todos vocês, até a próxima sexta, convide os colegas para assistirem toda sexta-feira às 10 horas, ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da TV Cresce com o nosso programa Cresce Esclarece. A todos vocês, meus colegas, bom dia e até a próxima sexta-feira. e até a próxima sexta-feira.